O objetivo é construir no tecido uma camada fotográfica de espessura uniforme no lado externo da matriz e que seja o mais plana possível. Durante o processo de impressão, a pressão exercida pelo rodo faz a tinta escoar pelas aberturas do tecido e ao tocar no substrato, fluir até encontrar a borda da emulsão. Quando a camada é plana, sempre haverá uma limitação bem definida para o escoamento da tinta, proporcionando uma impressão perfeita. Se a camada não for plana, a tinta pode penetrar por baixo das irregularidades, degenerando a qualidade impressa. A HV produz emulsões que através de um processo simples de aplicação, permitem obter excelentes características de planeidade. No processo manual, utilize o aplicador de emulsão AHD Aplique. Possui perfil ergonômico com laterais plásticas removíveis para facilitar a limpeza e inclinação ideal para a aplicação. É feito em alumínio anodizado com dois tipos de bordas para espessuras de deposição diferentes. Utilizar sempre um aplicador que cubra a largura total da tela. Aplicar a emulsão com a matriz na posição vertical de uma a duas camadas no lado externo, que é o lado do substrato. Em seguida, sem secar, aplicar duas ou mais camadas no lado interno, que é o lado do rodo de impressão, forçando a emulsão para fora. O número de aplicações pelo lado interno determina a espessura da camada pelo lado externo. Após a secagem, podem ser aplicadas camadas adicionais no lado externo para melhorar a planeidade ou adequar a espessura final. Definir para cada caso o processo ideal de emulsionamento em função da deposição desejada, nível de detalhes, tipo de tinta, substrato, fonte de luz, tipo de tecido e emulsão. Para a construção de camadas espessas em telas abertas, utilize as emulsões da linha Unifilm 3D com alto teor de sólidos e elevada viscosidade, permitindo a aplicação de até 25 demãos do lado do rodo sem secagem intermediária, construindo assim camadas bastante espessas. A emulsão deve ser corretamente aplicada para não comprometer a qualidade da impressão.